Então, ok, nós já temos a primeira parte aqui concluída, vamos dar sequência, eu estava descendo aqui nas informações, aí chegou essa de mostrar os dados e tudo isso que eu falei nas últimas aulas foi relacionado ao que nós fizemos. Então, continuando aqui, quando for edição do registro, ele vai selecionar os produtos com base no ID que chegar e vai começar a recuperar os campos, tá? Então, nós temos que recuperar o nome, se bem que aqui eu não preciso pôr todos não, eu só tinha colocado o nome e foto, não, vamos pôr, vamos pôr, é, vamos pôr, porque ele fica organizado aqui. Tudo que tiver edição, né, não tem jeito, eu vou ter que alterar. O código dele eu posso mudar, a categoria eu posso mudar, o fornecedor vai ser muito comum, porque às vezes você trabalha com o fornecedor para aquele produto, mas encontrou outro mais em conta, ou mais próximo aí, ou que tem um prazo melhor, né, então tudo isso está sujeito a sofrer alterações. Descrição, estoque, estoque, que é mais que nós temos aqui, valor compra, valor venda, só isso. Valor compra, acho que de registro essa vai ser a tabela que vai ter mais, tá, então, as outras vão ser mais fáceis aí para a gente poder estruturar. Agora, o chato mesmo é aqui, ó, na hora de montar esses campos, né, primeiramente vamos fazer o seguinte, aqui dentro dessa modal dialog, nós vamos colocar um modal LG, para ter uma modal um pouco maior, deixa eu ver se o Bootstrap 5 não teve alteração nisso, né, vou fechar aqui, clicar no novo produto, teve não, tá vendo, ó, então é a mesma coisa, uma modal um pouco maior, porque agora, consequentemente, nós teremos mais campos, então eu quero ter um pouco mais de espaço para poder trabalhar. aqui, eu vou colocar, então, colunado, o código, o nome, o código, o nome, a quantidade em estoque, isso aqui nós não vamos lançar, tá, isso vai ser relacionado, não, eu posso até lançar ali, eu posso lançar essa informação sim, ou nós podemos fazer a compra, né, desses produtos pelo fornecedor, então, quando você cadastrar o produto, você vai criar a compra dele, acho que dessa forma é melhor, e aí nós teremos esta informação aqui aplicada no sistema, fica um pouco mais bem organizado, ele sempre vai ser cadastrado com zero, eu não preciso passar esse campo aqui dentro, não, então, eu não vou passar o campo de estoque, porque ele não vai ser inserido dessa forma, nós vamos ter a compra de produtos, depois eu mostro como que vai funcionar, então, isso, então, nós vamos ter aqui o valor de compra e o valor de venda, também não, tá, porque o valor da venda, eu posso até definir aqui nele, mas o valor da compra, na hora que eu fizer uma compra, ele atualiza aqui, ó, essa informação, então, por enquanto, não existe ela, ele não vai ter nenhuma informação ali, se ela não existe, esses campos de estoque, estoque e o valor da venda, o valor da compra, eles podem ser nulos, então, eu vou vir aqui na opção de muda, eu vou lançar aqui para ele, ó, a opção, né, para que ele possa ser nulo, embora, como ele é um campo, não, vou deixar assim, como eles são um campo inteiro e decimal, não tem problema, se você não colocar nada, ele deixa como zero, então, não faz sentido isso ali, vamos criar aqui uma div primeiro, class row, primeira linha, nessa primeira linha, eu vou estar colocando uma outra div, com 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 md de 4, pronto, e aqui nós vamos definir o seguinte, código do produto, o nome do produto, depois eu vou tratar essa questão do código aqui dele, tá, aí ele já tinha 4, não, tá certo, é aqui, ó, aqui vem o nome e o valor da venda desse produto, então, vão ser essas 3 informações, código, aí, aqui, eu passo a chamar de código, aqui, código, código, vou colocar só código por enquanto, aqui vem o nome, então, o campo está correto, e aqui vem o valor venda, e aqui, eu vou chamar de valor venda, valor venda, placeholder, valor venda, também é requerido, e aqui, fica sendo valor venda, que é o valor compra, vai ser lançado automaticamente, ctrl a, e dentro do código aqui, ó, para não ficar quebrado, e aí,